Ame a vinda do Senhor, deseje todo dia, venha do Senhor, ora vem Senhor Jesus, venha nos buscar, quero estar para sempre com o Senhor, e se amou, mas tem muita gente que não quer, que não deseja que o Senhor venha agora, me dá desculpa, não, é porque tem muita gente que vai ser salvo ainda, mas é não, é porque nem você está salvo, por isso que você não quer que Ele volte, porque você tem dúvidas, então se arrependa imediatamente. Dentro da parte 4 ainda, lembrando-se do primeiro amor, tópico 3, amar a vinda de Cristo, então assim como Cristo ama a noiva e suspira por sua chegada aos céus, também devemos nós, como seu corpo místico, almejar por sua vinda, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda, segundo Timóteo 4,8, você realmente ama a vinda de Cristo? Em breve Ele voltará, amém. Ora vem Senhor Jesus. Uma certa vez eu vi alguém dizendo, olha, ainda que eu tenha que ficar lá naquela fila muito grande para ver Jesus, eu quero ainda ver Jesus naquele dia. Então, Jesus responde a essa pessoa dizendo, filho, do mesmo modo que você quer me ver, deseja tanto me ver, muito mais além da eu desejo te ver, encontrar com você. Não se preocupe, você não vai ficar em fila nenhuma, porque você chegando e eu venho ao seu encontro, não precisa de você ir ao meu encontro, eu que estou ansioso para te conhecer, para te abraçar, para estar com você. Então, assim como a noiva aguarda ansiosamente o noivo, assim também Jesus Cristo, anseia, aguarda ansiosamente pelo dia do arrebatamento, para vir nos buscar, nos levar para Ele, para estarmos para sempre com Ele. Você ama esse dia? Você está esperando esse dia? Você anseia por esse dia? Você tem desejo por esse dia? Olha, o céu pode ter aí ruas de ouro, portas de cristal, pode ter rio da vida, pode ter tudo. Mas se o céu não tiver Jesus, o céu não é céu. Então, devemos amar a Jesus, desejar realmente vê-lo, conhecê-lo. Você deve orar com esse desejo intenso em seu coração. Senhor, revela-te a mim. Senhor, vem a mim, conversa comigo, fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Eu desejo te ver. Paulo te viu. O Senhor já havia morrido e ressuscitado. Os discípulos te viram. Paulo te viu. Quantos outros oraram e buscaram ansiosamente pela tua presença? Senhor, eu quero te ver. Essa deve ser a nossa oração, o nosso desejo. Senhor, eu quero te ver. Eu quero te conhecer mais. Eu quero estar mais próximo. Eu quero o Senhor aqui comigo. Eu quero sentir realmente a sua presença na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu colégio. Onde eu estiver, eu quero realmente sentir essa presença do Senhor comigo. E isso é o que importa. Nossa conclusão aí diz a seguinte. Sem amor não pode haver cristianismo. Sua base é o amor, primeiro e belo no início de nossa fé. Um amor que jamais deve morrer, mas renovar-se a cada manhã. Se você já não ama Cristo como antes, arrependa-se desse pecado grave e evite que as consequências se agravem. Voltar ao primeiro amor não significa voltar à imaturidade espiritual, mas ao ardor do início da nossa fé. Lembre-se de onde caiu. Volte imediatamente ao primeiro amor. Rogue ao Pai que o reconduza à sala do banquete, onde o noivo está à nossa espera. Levou-me à sala do banquete e o seu estandarte em mim era o amor. Antares 2, 4. Olha, você está tendo agora a grande oportunidade da sua vida. Não importa se você é crente, se não é. Não importa se você frequenta a igreja ou não. Não importa se você é um pastor, um apóstolo, ou até mesmo hoje aí um patriarca. Não importa se você é um crente simples e um crente apenas lá que frequenta o banco da igreja. Não importa quem é você nesse momento. Importa que você se arrependa, que você volte ao primeiro amor. Não é voltar atrás do seu conhecimento bíblico, do seu conhecimento das coisas de Deus. É voltar àquele amor do início da sua fé. De ter prazer na Bíblia, na presença de Deus, na oração, no jejum, em fazer a obra de Deus. Aquela prazer, aquela alegria de estar com Deus. Volte-se agora para o Senhor. Entregue a sua vida realmente a Deus. E tem o desejo, lá no fundo do coração, de conhecer Jesus. Tem o desejo profundo no seu coração de ser instrumento de Jesus aqui na Terra. Desejo que suas mãos sejam as mãos de Jesus a tocar nas pessoas. Que os seus pés sejam os pés de Jesus a levar o Evangelho, a levar a Palavra de Deus, a levar a Presença de Deus por onde quer que você esteja. Tenha o desejo de que seus olhos sejam os olhos de Jesus, olhando e vendo as necessidades que as pessoas têm de Deus. Tenho o desejo de que seus ouvidos sejam os ouvidos de Jesus, escutando o clamor das pessoas. Você precisa amar, você precisa abrir o coração. Você precisa amar a Deus e amar as pessoas que Deus criou para serem amadas. Volte-se agora para o Senhor, lembre-se de onde você caiu, que dia foi, quando foi, por que foi. Lembre-se agora, se arrepende. Acaba com essa mágoa, com esse rancor. Abre o seu coração agora para Deus e se arrependa. Em nome de Jesus. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para essas vidas. Ó Deus. Restaura, Senhor, essas vidas. Ó Pai querido, penetra fundo nos seus corações agora. Dá-lhe seu amor. Ó Senhor, ajuda-os a te amarem, Senhor. Ajuda-os, Senhor, a amarem as pessoas. Ajuda-os, Senhor, a se entregarem totalmente nas tuas mãos para servir a ti, Senhor, aqui na terra. Por amor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas. Perdoa-lhes por haverem caído, por haverem deixado o primeiro amor, Senhor. Perdoa-se a todos nós. Pois restaura-nos nesse momento a sua comunhão, Senhor, o amor para contigo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos agora ao nosso questionário, onde nós estaremos passando as respostas aí do questionário. Toda quinta-feira à noite nós colocamos o nosso questionário lá, em nosso site e em outros sites também. E aqui nós damos as respostas corretas. Vamos então ao nosso questionário. Dentro do nosso textuário, então, o primeiro para completar. Verdade prática, pergunta número 2, para completar também. Se não voltarmos urgentemente ao primeiro amor, jamais viveremos o refrigério de um grande e poderoso avivamento. Dentro da nossa introdução, pergunta número 3, por que a igreja em Éfeso se destacou como uma referência em toda a raza menor? Então, por que não havia igreja mais obreira, dinâmica e ortodoxa do que a de Éfeso? O seu preparo teológico era tão sólido que seu pastor capacitara-se, inclusive, a confrontar os que se diziam apóstolos. Apocalipse 2.2 Éfeso era a igreja apologética por excelência. Ela destacava-se também por seu testemunho, esforço e extenuante labor pela expansão do reino de Deus. Até o próprio Cristo elogiou os Efésios. Parte 1, Éfeso, uma igreja singular. Pergunta número 4, quando o Evangelho chegou a Éfeso? Quando floresceu e o que aconteceu nesse período? Então, chegou a mais notável metrópole da Ásia Menor, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Atos 18, 19 A igreja só viria a florescer entre os Efésios, a partir da terceira viagem do apóstolo. A chegada do reino de Deus à cidade foi acompanhada por um grande avivamento. Houve batismo com o Espírito Santo, curas divinas e não poucas conversões. Atos 1, 9 Número 5 A solidez doutrinária da igreja em Éfeso era conhecida e o seu preparo bíblico e teológico era singular. Por quê? A igreja de Éfeso tiveram o privilégio de ter como pastor, durante três anos, o maior teólogo do cristianismo. Atos 20, 31 Apóstolo Paulo Durante esse tempo, Paulo lhes expôs todo o conselho de Deus. Atos 20, 27 Pode haver um curso bíblico mais completo? E a epístola que o apóstolo lhes enviou, Efésios 1, de 1 a 5 Aqueles cristãos doutoraram-se na palavra de Deus. Pergunta número 6 Na igreja em Éfeso, quais obreiros a dirigiram e se destacaram como ministros excelentes? Então, Paulo, Timóteo, Tíquico e João, o discípulo amado, muito provavelmente. Parte 2 O problema de Éfeso Pergunta número 7 Qual o grave problema da igreja em Éfeso? Então, a sua lua de mel com o Senhor Jesus havia chegado ao fim, e ela não o percebeu. Já não se lembrava do amor, primeiro e belo, que dedicara ao Cordeiro de Deus. Apesar de ser pastoreada pelo discípulo do amor, como veio a esquecer-se justamente do primeiro amor? Pergunta número 8 Apesar de não sabermos como definir o primeiro amor, mas poder senti-lo, o que poderia ser o primeiro amor? Então, é a alegria da salvação que o somista teria a perder. Salmo 51, 12 É uma alegria que nos impulsiona a declarar toda a nossa afeição a Deus. Amo o Senhor. Salmo 116, 1 O primeiro amor é um elevo que, no início, fez com que os Efésios estivessem nas regiões, vivessem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1, 3 O primeiro amor é também a disposição que leva o obreiro a semear, num misto de lágrimas e júbilo, a preciosa semente do Evangelho. Salmo 126, 5 Número 9 Como pode ocorrer a amnésia do amor? Sendo o primeiro amor tão sublime e inefável, pode alguém vir a esquecê-lo? Complete. Apesar de Efésios ainda entregasse denodadamente a obra de Deus, não mais se entregava amorosamente ao Deus da obra. Embora teológica e biblicamente ortodoxa, já não conservava o ardor daquele sentimento que, um dia, fez a sulamita palpitar pelo esposo. Eu sou o meu amado e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os livros. Cartares 6, 3 Era-lhe urgente, pois, voltar ao primeiro amor. Parte 3 Voltando ao primeiro amor Pergunta número 10 Em que implica esquecer o primeiro amor? Complete. Esquecer o primeiro amor não é incidente teológico, é queda espiritual. Semelhante pecado demanda contrissão e arrependimento. Por isso o Senhor Jesus insta, junto ao pastor em Éfeso, a que volte de imediato ao primeiro amor. Pergunta número 11 Por que a igreja em Éfeso era rica em obras, pobre em amor? Apesar de já não se lembrar do primeiro amor, Éfeso era ainda rica em obras. O próprio Cristo realçou-lhe essa característica. Veja Apocalipse 2, 2 A igreja em Éfeso já não praticava as obras que a haviam distinguido no início da fé. O amor que se santificara ao Senhor Jesus. A igreja em Éfeso era rica em obras e palpésima em amor. Número 12 Para completar Se as obras sem a fé nada são, que delas resta sem o amor? Até mesmo o autossacrifício sem amor nada é, conforme destaca o apóstolo Paulo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3 Pergunta número 13 Por que amar é a mais elevada das obras? O que muitos crentes estão amando? Cite o exemplo de um profeta que realmente amava a Deus. Então não há obra tão elevada como amar a Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Deuteronômio 6, 5 Há crentes que se limitam a amar as bênçãos. Há crentes que mesmo sem as bênçãos, amam o abençoador. Que belo exemplo temos então em Abacuque. Abacuque 3, 17, 18 Parte número 4 Lembrando-se do primeiro amor. Número 14 Como voltar ao primeiro amor? A resposta vem do próprio Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não? Brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 5 Pergunta número 15 O que significa lembrar-se de onde caiu? Então a Bíblia exorta-nos a lembrar-nos de Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. Eclesiastes 12, 1 Saías 44, 21 49, 15 O cristão, infelizmente, corre o risco de esquecer-se daquilo que se esquece somente de nossos pecados. Hebreus 8, 12 Se não formos dirigentes, corremos o risco de não mais nos lembrarmos daquele amigo que é mais chegado do que o irmão. Provérbios 18, 24 Pergunta número 16 O que significa voltar à prática das primeiras obras? Se Éfeso já era rica nas segundas obras, por que voltar à prática das primeiras? Nenhuma obra é completa e perfeita sem o amor. Pergunta 17 Veja se você ainda ama o Cristo como Ele tem de ser amado. Será necessário que o próprio Senhor pergunte-lhe Amas-me mais do que estes? João 21, 15 Complete Se não devotarmos a Cristo o primeiro amor, como haveremos de ansiado a sua volta? Talvez o anjo de Éfeso, o pastor, já não almejasse o retorno do Senhor. O ativismo acabara por matar-lhe o primeiro amor e o segundo também. Era-lhe urgente e necessário, pois, não somente amar a Cristo como antes, como também amar-lhe a vinda como nunca. Número 18 De que maneira devemos amar a vinda de Cristo? Complete Assim como o Cristo ama a noiva e suspira por sua chegada aos céus, também devemos nós, como o seu corpo místico, almejar a sua vinda. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Segundo Timóteo 4, 8 Você realmente ama a vinda de Cristo? Em breve Ele voltará. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Número 19 A nossa conclusão, para completar Sem amor não pode haver cristianismo. Sua base é o amor primeiro e belo do início de nossa fé. Um amor que jamais deve morrer, mas renovar-se a cada manhã. Se você já não ama a Cristo como antes, arrependa-se desse pecado grave e evite que as consequências se agravem. Voltar ao primeiro amor não significa voltar à imaturidade espiritual, mas o ardor do início de nossa fé. Lembre-se de onde caiu. Volte imediatamente ao primeiro amor. Rogue ao Pai que o reconduz a sala do banquete, onde o noivo está à nossa espera. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Cantares 2, 4 E o seu estandarte em mim era o amor.